Então, gente, vou passar aqui para vocês um resumo introdutório de opções. Opções é um conteúdo bem extenso, bem complicado. E uma hora não dá para falar de tudo, mas vamos ver o que a gente consegue. Bem, opções, a forma mais simples para você pensar em opções é seguro. Todo mundo sabe como funciona o seguro de carro, né? Você pode, você paga toda semana, todo mês você paga o prêmio do seguro. E quando você, se der tudo certo, quem sabe dá tudo certo, esperamos que dá tudo certo, não acontece nada, você pagou, beleza, mês que vem você paga de novo. Mas, se você bate o carro, ou a gente pode ver isso daí como se o carro perde muito valor, de repente, o seguro paga um certo. Ou seja, é como, de forma, dá para a gente pensar, como se o carro perdesse a valorização muito forte de uma hora para outra e o seguro, ou a seguradora, pega um dinheiro e te reembolsa. E aí você conserta o seu carro. Então, passe aí por favor. Esse aí é a PUT. A PUT nada mais é do que um seguro. Aqui esse gráfico é um pouco mais complicado algumas pessoas verem, porque a gente está acostumado a ver valor em relação ao tempo. Esse é o lucro em relação ao preço do ativo. Então, você vê aí que quanto mais cai o preço do ativo, mais a gente tem lucro, mais sobe. E se o preço do ativo sobe, sobe bastante em relação à data que a gente comprou, a gente não ganha nada em relação a isso. A PUT é uma opção de venda, ou seja, quem tem uma PUT, o titular de uma PUT, tem a opção de vender o ativo num preço pré-determinado. Agora, quem compra, isso quem compra, quem vende, que a gente pode também falar quem lança uma PUT, ele ganha, ele é a seguradora. Você pode estar no mercado hoje como se fosse uma seguradora. Você ganha o prêmio e até que alguém bate o carro, a ação quebra, vai para um lado que você não está esperando. E aí você é obrigado a pagar, a ressarcir o titular da PUT, de acordo com os termos. Essa é a opção de venda, a gente chama de PUT, porque começa a ficar complicado se a gente falar a pessoa vendeu uma opção de venda, então a gente costuma falar aqui que lançou uma PUT, comprou uma PUT, então é bom, lembrando esses nomes, a PUT é a opção de venda, você tem a opção de vender, do outro lado tem a obrigação de comprar. Mas a gente tem o outro lado, a opção de compra. Imagina, para eu já aproveitar e dar um exemplo um pouco mais elucidativo, imagina que você tem um carro aí, esse carro, você encontra ele bem mais caro, mas você encontra ele de promoção aí, 50 mil, você quer comprar ele por 50 mil, e aí você vai dar um sinal, se todo mundo já sabe como é que funciona o sinal, você vai comprar uma casa ou você vai comprar um carro, você pode falar, ok, eu te dou esse valor e eu tenho um certo número de tempo aí, um número de dias para comprar esse carro, ou essa casa, então você pode dar um sinal. Esse sinal apenas te reserva o direito de comprar. Isso. E não vai ser colocado para venda em todas as pessoas. Passa mais um, por favor. Então, digamos aqui que você vai lá e você quer ter o direito de, você quer aproveitar essa promoção, mas você não tem o dinheiro agora, tem, você não quer comprar ali financiado, você quer manter, você dá um sinal para você manter esse direito de comprar 50 mil daqui a 30 dias. E aí o que acontece é, com esse sinal você pode, ele vai te cobrar um valor, vamos dizer aí que seja mil reais, e a gente tem três casos. Esses mil reais aí que a gente pagou, você vai poder comprar 50 mil depois de 30 dias, e lá depois de 30 dias o carro pode estar no mesmo preço, pode estar mais barato, ou pode estar mais caro. Então, vamos analisar o que acontece se o carro estiver mais barato. Vamos dizer que o carro daqui a 30 dias caiu para 40 mil reais. Pode passar mais um. Então, se ele caiu para 40 mil reais, o que vai acontecer é que você gastou esses mil reais à toa, porque você pagou mil reais, você tem o direito a comprar 50 mil, mas você pode comprar já a 40, que é como o mercado está negociando. Em vez de você usar a sua opção, você não precisa usar, você pode chegar lá no mercado e comprar a 40. Esse é o maior diferencial de uma opção para um contrato futuro. Você não tem a obrigatoriedade de exercer. Então, você pode, ao invés de ir lá comprar 50, que nem ficou pré-acordado, você pode deixar isso de lado. Beleza, gastei meus mil reais, compra por 40, então você gastou no total 41 mil reais. Aí, no segundo caso, mais um, ele mantém igual. Se ele mantém igual, a mesma coisa. Você gastou mil reais, então o preço final é 51 mil. Você gastou os mil, comprou as 50, você pode tanto exercer, usar a sua opção, quanto comprar no mercado. Está no mesmo valor, então não faz tanta diferença. Acabou que ficou um pouquinho mais caro. Mas, vamos dizer que ele sai da promoção e vai para 60 mil reais. E o que vai acontecer é, depois de 30 dias, esses 60 mil, você vai ter a opção de comprar 50. Ou seja, você economizou 10 mil, você economizou, na verdade, 9 mil reais, porque você gastou mil. Então, imagina que esse contrato que você assinou, esse sinal que você pagou, você pode passar esse direito para alguém, revender ele para alguém. No último dia, quanto é que você revenderia esse dinheiro, esse direito para alguém? Esse direito, no último dia, ele estaria valendo 10 mil reais. Ou seja, você gastou mil reais, e nos outros dois casos ele perdeu, foi para zero. Mas, nesse caso, onde o ativo se valorizou, ele cresceu, aí ele se multiplicou por 10. Então, isso aí, eu estou fazendo isso aí para mostrar o efeito multiplicativo que tem aí. Na verdade, é mais do que multiplicativo, né? É que as opções têm. Passa mais um, por favor. Isso aí é a call. É uma opção de compra. O titular da call tem a opção de comprar no valor pré-determinado. Ao mesmo tempo que quem lança, o lançador da call, ou seja, quem está vendendo a call, ele vai ter a obrigação de vender no preço acordado, se o titular resolver exercer o título. Tudo bem até agora? Todo mundo está entendendo? Tá bom. Então, próximo aí é a short call, o que eu disse. Esse é o gráfico que a gente vai usar aí mais para frente para mostrar. Ou seja, a short call, você ganha um prêmio, e se o mercado sobe, você é obrigado a pagar esse tanto que subiu. Então, você devolve o prêmio e algumas vezes até muito mais do que isso. Se de um lado tem alguém ganhando 10 vezes, do outro lado tem alguém pagando essas 10 vezes a mais. Então, para a gente linkar aquele gráfico com o cenário que eu passei, é isso daí. Na call, você paga um valor, você paga os R$1.000,00. Então, você está a R$1.000,00 negativo. E isso daí, dependendo do valor do carro, você vai ter um lucro em relação a isso. Então, você vai subindo aí dos R$1.000,00 até R$10.000,00. Ou pode passar, dependendo do valor do carro, de quanto o carro subir de valor. Não tem um limite. Então, novamente, a opção, o que ele é? Uma opção, nada mais é do que um contrato padronizado. Você compra e vende um contrato, que já está tudo pré-acordado, a única coisa que vai mudar é quem está comprando, quem está vendendo, qual é o valor que está pagando, qual é o valor do strike. E ele é, então, com isso, um derivativo. Ele é um ativo cujo valor deriva de um outro ativo. Então, nós temos a ação, uma ação da Petrobras, por exemplo, uma opção da Petrobras, ela vai variar de valor de acordo com a variação de valor da ação da Petrobras. e é uma ferramenta de transferência de risco. É uma forma de que você consiga pegar um risco que você tenha e passar para outra pessoa. A gente vai mostrar mais para frente como fazer isso daí. E eu queria dar uma ideia um pouco mais intuitiva do que altera o preço de uma opção. O que faz o preço da opção variar? Então, todo mundo, lá naquele exemplo que eu dei, de um carro que vai de R$50 mil, mas pode variar para R$40 mil ou para R$60 mil, parece um preço razoável, para você segurar o preço ali por 30 dias. Agora, vamos ver aí. Imagina que não tenha promoção. Já tem 10 anos que o preço do carro é R$50 mil, mas mesmo assim, você quer garantir que realmente não mude. Mas já tem muitos e muitos anos que o preço desse carro, desse modelo, é o mesmo preço, não faz, não costuma variar esse preço. Vocês pagariam mais ou menos no sinal? Eu imagino que vocês pagariam menos, né? Vocês não... Intuitivo. Hã? Intuitivo. Intuitivo que vocês pagariam menos. Ou seja, a volatilidade do ativo faz uma diferença na hora de precificar. Se você tem muita volatilidade, se o ativo sobe ou desce muito, esse preço que você está pagando a mais, esse sinal que você está pagando, ele acaba ficando mais caro. Outra coisa, imagina que não fosse 30 dias, você quer segurar o preço durante 24 meses, 2 anos. Vocês aí, donos da concessionária, vocês cobrariam um sinal maior ou menor? Vocês cobrariam um sinal maior, né? Porque, pô, para segurar esse preço aí de promoção por 30 dias é uma coisa. Agora, segurar por 2 anos, 2 anos a gente não sabe quais são as condições de mercado que vai ter, se eu vou estar trabalhando ainda com esse carro, se a concessionária não vai ter falido. Então, é normal que com o tempo, quanto mais aumenta o tempo, mais também costuma se cobrar no valor da opção. Outra questão também, imagina que, beleza, o carro está de promoção por 50 mil, mas você chega lá para o vendedor, é o seguinte, eu queria pagar pelo direito de comprar, não a 50 mil, eu queria comprar a 45. se você vai comprar a 45, um carro que vale a 50, e daqui a 30 dias, então, o mais comum é que você ganhe já, que cobre pelo menos aquele 5, que já é o do carro, mais alguma coisa do sinal, né? Ou seja, o strike, o valor do strike, o que é o strike? É o valor acordado de compra ou de venda do contrato de opções. Então, se você vai comprar um ativo que está a 50, você pode fazer um acordo para comprar ele a 45, ao invés de comprar a 50. E aí, o que vai acontecer? Esse 5 a mais que você vai estar comprando, que você está querendo pagar ali, você está querendo receber de desconto, ele vai necessariamente estar embutido no preço dessa opção, porque o cara não vai estar te dando dinheiro de graça, né? Então, de acordo com esse preço que você vai pagar, com esse strike, com esse desconto que você vai ter, o valor do sinal vai acabar ficando mais caro, o valor da opção vai acabar sendo mais caro. E... no outro caso, é... imagina que você... beleza, você pagou mil reais e aí o carro subiu, que foi o exemplo que eu dei lá, o terceiro caso, o carro subiu de mil para sessenta mil. Necessariamente, se você vai repassar e revender esse sinal para alguém, você desiste de comprar, você comprou em outra concessionária ou por qualquer motivo, vale mais a pena você colocar esse dinheiro no bolso e comprar um carro mais barato. Você... na hora de você revender isso daí, você vai embutir esse dinheiro no preço. E vai embutir essa diferença de valor no preço quando você revender para outra pessoa. Ou seja, é o spot. É... o nome do spot, spot price, é o preço do ativo que a gente está usando em relação ao derivativo. Então, se a gente está usando um derivativo de Petrobras, o preço spot é o preço da Petrobras naquele momento. ou seja, quais são... o que que altera o preço? O strike, que é o preço de exercício, o vencimento, a data de vencimento, o quão longe está, do... o quanto você quer segurar esse valor. O spot, que é o preço do... do ativo objeto, se você tem uma opção de Petrobras, o quanto a Petrobras varia, é esse preço do spot. A volatilidade, ou seja, se você está mexendo com opções da Ambev, que varia muito pouco mês a mês, ela tem uma... ela tem uma volatilidade baixa, ninguém vai querer... ninguém vai querer pagar muito para um... para fazer isso daí, para fazer uma operação ali. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem um pouco menos de volatilidade em geral, você acaba pagando um pouco menos nas opções. E outra questão, os juros. os juros, ele sempre está em toda análise econômica, que é o custo de oportunidade que a gente tem. Se o juros está mais barato, então você tem... você tem um custo de oportunidade de você, em vez de estar lá, estar na renda fixa, é outro custo de oportunidade de você estar aqui no Brasil, onde os juros é relativamente mais caros que o resto do mundo. Então, as opções brasileiras, elas costumam ser um pouco mais caras que as opções no resto do mundo, por conta da nossa taxa de juros. Tá. E as características das opções são... a gente tem um código, que nem as ações são quatro letras e um ou dois dígitos, as opções pegam essas quatro letras das ações, se for ação, porque pode ter opções sobre dólar, opções sobre índice e cada um deles vai ter um código diferente, vai ter uma letrinha que vai determinar qual é o mês de vencimento e vai ter o strike, que é a... qual é o preço de exercício da opção. Lembra, é importante eu dizer que esse strike, esse, por exemplo, ali, a Vale G 52. O 52 não necessariamente quer dizer que o strike é 52. Muitas vezes, coloca um número próximo para parecer que realmente, quando, geralmente, quando lança uma opção a 52, as pessoas tentam colocar 52 como um número. Só que, conforme o tempo vai passando, os strikes vão sendo corrigidos pelos dividendos. Assim como o preço ajustado, e o Giovanni mostrou no encontro anterior, que o valor ajustado das ações são corrigidos pelos dividendos, os strikes das opções também. Então, inclusive, aconteceu isso agora, semana passada, na Petrobras. Ela estava negociada a um valor, a Petrobras pagou dividendos e esse valor foi diminuído de todos os strikes das opções. Então, acaba descasando com o código dela. E o vencimento dela é sempre na terceira e segunda-feira do mês. Então, ali, se é a Vale G 52, ela vai vencer ali no mês G, que eu vou mostrar para vocês agora qual a tabela. É fácil. A, B, C, D, E, F, G. Sétimo mês é julho. É em ordem alfabética. As calls são para... começam no A, vão até o L, e aí, depois, começam as puts a partir do M e vão até o X. eu coloquei a tabela ali mais para frente. Vocês não precisam decorar isso agora, eu não vou forçar isso daí. Depois, com a prática, com o uso, enquanto vocês forem tradando, vocês vão decorando isso daí. E vocês também não precisam decorar. Porque, mesmo quando você tem, por exemplo, tem a... eu estou hoje com uma Petro-X 280. A Petro-X 280 é X, então é dezembro, mas não é de dezembro de agora, é dezembro de 2020. Ou seja, como é que você sabe que é dezembro de 2020, não dezembro de 2019? Você não sabe. Você tem que pesquisar. Assim como o 280, é Petrobras 28? Não. Talvez já foi. Talvez já tenha sido uma... na hora que foi lançada essas opções. Mas... hoje já baixou o strike por conta dos dividendos que foram... que a Petrobras pagou. Tem esses três termos que é importante vocês saberem também. Eu vou explicar um pouco mais a fundo no próximo slide. Eu já coloquei no slide anterior ITM, ATM, OTM. In the money, at the money, out of the money. dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. Isso aí representa só... é um jargão de mercado. Isso as pessoas falam para saber se a opção vai ser exercida. Se ela está dentro do dinheiro, quer dizer que ela vai ser exercida. Se ela está no dinheiro, quer dizer que ela está ali em cima do strike. o preço spot está aproximadamente igual ao preço do strike. Se ela está fora do dinheiro, ela dificilmente vai ser exercida. Ela está com strike mais longe. E tem esses dois tipos principais de opções. Tem outros tipos de opções. Tem russa, tem chinesa, tem break-in, break-out, tem opções exóticas. É, todas essas são exóticas, na verdade. são... Agora, as vanilla, ou seja, as opções tradicionais, normais, que o pessoal em inglês chama de baunilha, são as americanas e as europeias. As americanas são opções que você pode exercer a qualquer momento até o dia do vencimento. As europeias você só pode exercer no dia do vencimento. Então, não é normal, não é comum as pessoas exercerem uma opção antes do vencimento. Mas isso pode acontecer. Isso, às vezes, acontece. Acaba sendo prejudicial para quem exerce antes. Em geral, não necessariamente, mas em geral. Então, vale mais a pena você vender ao invés de você exercer. Mas, isso pode acontecer e é importante você saber que existe essa diferença porque dependendo de uma estratégia que você for fazer, se alguém te exercer num momento inadequado que você não está esperando, isso pode mudar completamente o seu foco, o que você tem que fazer para você se proteger no momento. Eles já estão especialistas em ATM, fazendo aquele COE e faça você mesmo com opções de ATM. Já fizeram esse preço já? Ninguém fez ainda o COE? Pois é, eu vou dar aqui vários exemplos que você pode fazer o COE que o Giovanni falou. Era simplesmente, para quem não sei se estava todo mundo aqui no dia, você pegava uma renda fixa, usava essa diferença de renda fixa e essa diferença de renda fixa você colocava num ativo arriscado, que eram opções, você comprava uma opção ATM, ou seja, você comprava a opção no dinheiro e a opção, se ela valorizasse, ela podia ter um ganho ali de 10 vezes ou até mais ou então podia perder tudo, mas se perdesse tudo você perdia só a valorização da renda fixa. Então você acabava que não tem um prejuízo, você só deixa de ganhar. Mas aqui eu vou falar dessa estratégia e de várias outras que você pode usar também juntando com esse COE. Tem gente que se engana em relação às opções e pensa que está comprando um artigo. Eles compram produção de petróleo e pensam que está comprando petrobras barato, porque a opção está custando um real. Então já tem que às vezes com o método iniciante que nem sabe o que é a opção. Pois é. Pode passar. Essa é a tabelinha, eu posso usar essa aqui? Depois você entrou nas mudanças de madrugada. Sim. Eu não vou entrar nas gregas, porque é bem complexo e em uma hora e em uma hora é só confundir as pessoas. Então, que nem eu falei aqui, de A até L, de M até X não pega na TV. Então, vamos aqui para o próximo. Então, só para relembrar, aproveitando aí para quem não estava, aquele gráfico, aqui dá para a gente ver o que está OTM, ATM e ITM na visão de quem comprou a opção. Então, para vocês aí que chegaram um pouquinho mais tarde, eu dei um exemplo de você pagar um sinal num carro. O carro vale 50 mil, você paga um sinal de mil. se o carro desvalorizar ainda mais, for para 40 mil, esses mil reais que você pagou de sinal, você perdeu, não vale nada. Se ele mantém um preço, você também perdeu, ele continua, você gastou mil reais a mais, você acabou pagando 51 mil no carro. Mas, se o carro valoriza para 60 mil, digamos, o seu sinal que você pagou mil reais, se você for revender para outra pessoa, você pode revender por 10 mil reais. Então, você tem 10 vezes de ganho. E é isso que esse gráfico mostra. Você, de acordo com a opção, vai ficando dentro do dinheiro ou fora do dinheiro, é o nosso lucro quando a gente está vendendo, quando a gente está comprando a opção. E, obviamente, quem está vendendo a opção tem a outra ponta. Ele tem o prejuízo de igual valor. Então, quando a gente compra ATM, como o Giovanni falou agora, a gente compra no dinheiro, ali a 50 mil, se ele valorizar até 51 mil, você está no zero a zero. Ou seja, se você está comprando, se a Petrobras está 25, e você compra uma opção ATM de 25, a 1 real, a Petrobras tem que subir pelo menos até 26 para você ganhar alguma coisa. Se subir até 26, não ganha nada. Então, se você comprou a ação, se ela vai subir pouquinho, às vezes vale mais a pena comprar a ação do que comprar a opção. Então, todo mundo aqui conseguiu visualizar o gráfico, entender mais ou menos o que está dito ali. Beleza. Então, a gente vai começar a usar bastante esses gráficos para a gente falar das estratégias. Vamos, próximo então. Foi em treino de opções por um ano. É. Só que tem que entrar durante o dia. Sim. É certo algumas coisas para você testar depois. Opções é muito complicado. Então, mais um exemplo aí para vocês, Petro C270. Quando a gente vê Petro C270, o que a gente já descobre? Primeiro, o ativo é Petrobras. É Petro 4 ou Petro 3? Como é que vocês sabem? Não sabem. Tem que olhar. Tem que pesquisar. Não tem como você saber se é Petro 3 ou é Petro 4. Então, cuidado, porque, por exemplo, hoje, a Oi preferencial está subindo e a Oi ordinária está caindo. Então, às vezes você comprou uma opção da Oi achando que está ganhando dinheiro e, na verdade, você comprou da Oi BR 3 e você está perdendo. Então, isso é muito importante você saber se é 3 ou se é 4 ou se é 11, por exemplo. Mês de vencimento. C, ou seja, A, B, C, março. Janeiro, fevereiro, março. Março de quando? Não sabemos. É mês de março. Geralmente, é o mês de março mais próximo, mas não necessariamente. Pode ser o mês de março do ano que vem, pode ser o mês de março de dois anos para frente. Então, pode ser essa Petro 270, Petro C 270, pode ser o mês de março de 2021. O que que te garante? Nada. Então, é claro que a gente tem alguns indícios. Se a gente vai olhar o preço e o preço está, a Petrobras está 28 e o março de, e você vai ver Petro C 270 está 4 reais, você, opa, peraí, está muito cara. Provavelmente não é o março de agora, provavelmente é o março de outro ano. Então, tem que pesquisar na internet, dar uma olhadinha no site da Bovespa, acabei que não tive tempo de colocar a fonte aí para vocês pesquisarem, mas eu vou colocar mais tarde, atualizar, para vocês poderem olhar. E 270, Strike 27, ou não, pode ser que tenha tido uma distribuição de dividendos e o Strike tenha caído, ou pode ser que ele colocou um número qualquer que não tenha relação com o Strike, acontece. mas nesse exemplo aí, Strike 27, então é aquele é o nosso gráfico. Se a gente compra ali a TM aos 27 e a gente pagou, por exemplo, 2,70, ela, a gente só vai ter lucro mesmo depois de, depois que passa dos 29,70. Isso se a gente esperar até o final, porque durante a negociação, durante os meses, o preço spot vai mudando e como eu disse, o preço spot, que é o preço do ativo, que é o ativo objeto da opção, isso tem efeito no preço da opção também. Então, de acordo com o preço que o preço vai mexendo, a gente tem essas mudanças e tem esses dois conceitos que são muito importantes para vocês saberem, que é o valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor intrínseco é o... Imagina que você vai exercer a opção hoje. Quanto é que ela valeria? Ou seja, você pega o preço spot, vamos colocar aí que a opção está em demanda e está dentro do dinheiro. Então, você comprou uma opção de 27, a Petrobras está 29, então o valor intrínseco é 2 reais. Se ela fosse ser exercida hoje, ela valeria 2 reais. Todo valor que não é o valor intrínseco, tudo que sobra é o valor extrínseco, que também é chamado de time value, ou seja, valor temporal. Tem... Em inglês, tem muita gente que chama assim, porque o valor extrínseco é um valor que ele vai diminuindo com o tempo até o dia de vencimento. Ou seja, se o carro está a 50 reais, 50 mil reais, e você... para você... e ele mantém esse preço de 50 mil reais até o último dia, quando chega dois dias antes, o cara... se você vai vender esse seu direito de compra, essa sua call, esse sinal que você pagou para uma outra pessoa, ele não vai pagar mil reais. Pô, daqui a dois dias, qual a probabilidade do preço mudar? Já está aí há um tempão, 50 mil reais, qual a probabilidade de mudar? A probabilidade vai ser pequena, ele vai ter dois dias de risco, então ele vai pagar de acordo com o risco, ele vai pagar, ao invés de pagar mil reais, às vezes ele paga 100, 50, depende, depende do mercado. E é um valor que vai caindo, ou seja, ele vai caindo com o tempo. Assim como se fosse ele dois anos, o cara que vai te vender essa opção, ele não vai te vender a mil reais, ele vai te vender a um preço muito maior para manter esse valor. Então, ou seja, todas as ações que estão dentro do dinheiro, desculpa, todas as opções que elas estão dentro do dinheiro, elas têm um valor intrínseco, porque elas têm o preço do strike delas está abaixo do preço spot, elas têm um valor intrínseco e um valor extrínseco. E o valor intrínseco maior é quanto mais dentro do dinheiro ela está. já uma opção que está fora do dinheiro ela só tem valor extrínseco, porque se ela for exercida naquele dia, naquele momento, ela não valeria nada. Então, digamos assim, é uma opção mais especulativa, ela só tem e se você segura ela e o preço não muda, o preço dela vai caindo até zero mais para frente. então, é... diga, pergunta. O preço spot é o preço do ativo objeto. então, se a gente tem o sinal do carro, o preço spot é o preço do carro. Se a gente tem uma opção de compra da Petrobras, o spot é o preço da Petrobras naquele momento. Se a gente tem... não, o strike é o preço que a gente acordou de comprar no... no dia de vencimento. não, existem várias opções de vários strikes. A gente está fazendo um contrato. A gente está fazendo um contrato aqui, assina, Rafael quer comprar um meu carro a 50 mil a um preço de... comprar um carro no dia tal ao preço de 50 mil. Você vai ter a opção me paga um valor e você vai ter essa opção de comprar o carro a esse valor. Esse valor acordado no contrato é o strike. Agora, se o... Isso, é como... Isso, o preço de strike ele vai definir, ele vai ajudar a definir o preço da opção no mercado. O tempo para a exploração, a taxa de juros, a posatividade, tudo isso, quanto a preço. da opção. Volta... Sim, com certeza. É, tem um chamado preço teórico e preço de mercado, preço de mercado e da oferta de demanda. Preço teórico é só para você saber se a oferta está muito grande ou se está pequena. Existe uma equação diferencial meio complicada que uns caras fizeram Black & Shows, não sei se alguém já ouviu falar, eles ganharam o Nobel e eles calcularam, fizeram um modelo de precificação para você conseguir chegar nesse preço teórico. Volta só aqui, três slides, mais um... Então, o que altera o preço? Se você for comprar uma opção de um strike diferente, o strike ele não muda, você comprou... cada opção tem seu strike, cada opção tem sua data de vencimento. Isso não muda. Mas, de acordo, se você vai comprar um strike ou outro strike, o preço deles é diferente. Mesma coisa para o vencimento, você vai comprar um vencimento ou outro vencimento, o preço é diferente. Agora, o spot, a volatilidade e os juros são coisas que não estão definidas em contrato. Isso daí, os juros, o copom pode aumentar ou subir, a volatilidade, as pessoas podem estar com mais medo ou menos medo e isso aumentar ou subir. E o spot é o preço do próprio ativo objeto, da Petrobras, por exemplo, que está ali subindo e descendo todo dia. Então, tudo isso altera o preço da opção. Você quer spot e a cotação da bolsa? Spot e a cotação da bolsa do ativo objeto, porque existe... Se a gente compra uma opção de Petrobras, existe o preço da Petrobras e existe o preço da opção que você comprou. então o spot é o preço da Petrobras. As pessoas criaram esse nome, usam esse nome spot justamente para não confundir, porque imagina se a gente... Isso aí é muito fácil de confundir. A gente chega e fala ah, ele comprou uma opção de compra da Petrobras e o preço da Petrobras está 22, mas o preço da opção está 25, daqui a pouco você não está entendendo nada. Então, existem essas palavras diferentes, call, put, spot, são os jargões de mercado que facilitam você separado para você entender se você está falando da ação da Petrobras em si ou se você está falando do derivativo. legal, se a gente usa opções americanas ou europeias, na verdade a gente usa as duas. Em geral, as calls em geral no Brasil elas são americanas e as puts em geral são europeias. Não existe uma regra. muitas vezes em vez da bandeirinha tem um E grande. Então, tomar cuidado para não confundir com o mês. ...izinho do ativo não é aquele código interno do ativo. Sim, mas você encontra também na... você também encontra isso no site da bolsa quando você dá uma olhada. Eu sei, mas assim, só olhando para o código da opção você não consegue perceber ou você tem que acessar o código que vem sempre no nosso ou você tem que entrar nessa para essa tabela da bolsa. Depende. Quando você está... Algumas corretoras quando você coloca o nome do ativo ele te dá o strike numa espécie de metadado e ele coloca um E que é para sinalizar que é europeia. Algumas corretoras disponibilizam isso aí. No MetaTrader quando você baixa o nome das opções às vezes vem um E no final e aí você sabe que é europeia. Se você quiser uma troca na MetaTrader não tiveram este opção de cada um pode ser mais para o final porque não sei quanto tempo a gente vai ter. Mas se confunde se a pessoa só no início não é? Pessoal, assim, se uma ação um dia sobe 3% provavelmente vai ter opção para subir 1%. É a devolatividade mais opções. Em relação a... Agora você tem que adivinhar a cara e ele tem que, de menos assim, ter quase que aquele ativo vai crescer nos próximos dias. Mas principalmente alguém mais mais perto de você já precipitou as coisas e ele já entrou antes de posição. mas ainda se subir você ainda consegue geralmente. Porque o que acontece algumas vezes é se o ativo sobe muito pouco às vezes o tanto que o valor intrínseco sobe é compensado pelo valor extrínseco que cai com o tempo. O valor temporal vai caindo e às vezes você está... a ação sobe mas a sua opção que você comprou querendo ver valorização perde valor. Ele não acompanha a ação. então é um... é algo complexo. Em geral acontece como o Giovanni falou. Realmente você compra ali subiu você subiu a sua sobe ainda bem mais. Mas isso pode ter algumas consequências aí dependendo de detalhes que é bem mais avançado eu não vou entrar não vou chegar tão fundo hoje. Então beleza? Pode passar? Então lembrando a call novamente call é uma opção de compra quem compra é o titular da call se a gente for ver em questão de ganho máximo ou perda máxima qual ganho máximo numa call? Infinito. Enquanto a ação estiver subindo sua call sobe junto você não tem um ganho máximo para a call qual a perda máxima? É o prêmio é o tanto que você pagou. Agora se você for vender a call seu ganho máximo é o prêmio e sua perda máxima é infinita e é por isso que muita 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 gente quebra negociando opções tem até uma frase clássica que mercado de opções é cemitério de malandro é uma frase clássica aí do mercado se você não souber o que você está fazendo se você não tomar cuidado se você não segurar ali seus riscos você pode sair devendo mais do que você tinha e com base nisso eu vou apresentar algumas estratégias onde você consegue segurar isso daí beleza a put é uma opção de venda ou seja quem é o titular da put quem comprou a put tem a opção de vender na data determinada e no preço determinado no strike e quem vende uma put tem a obrigação de comprar então quando a gente compra uma put nosso ganho máximo qual é o ganho máximo como a ação não cai a preços negativos o nosso ganho máximo é o preço do ativo o máximo que a gente pode ganhar o preço do ativo qual é a nossa perda máxima é o prêmio é o quanto a gente pagou e o contrário quando a gente vende a descoberto ou seja sem nenhum ativo atrelado pra garantir a gente nosso ganho máximo é o prêmio a nossa perda máxima é o preço do ativo e aí com isso daí a gente vai pra nossa primeira estratégia a gente lança uma put a descoberto lançamento descoberto de put em inglês o pessoal chama de naked put ou seja uma opção uma put pelada não tem nenhum ativo garantindo pra que que você faz isso imagina que você quer comprar um ativo você quer comprar a Petrobras mas beleza você vai querer comprar a Petrobras você pode ao invés de comprar a Petrobras você pode vender uma put da Petrobras se a Petrobras subir beleza você ganhou o prêmio digamos assim que você lançou no dinheiro você deve ganhar uns 90 centavos aproximadamente então beleza a ação está 25 você ganhou 90 centavos ótimo e pronto aí no mês que vem você pode lançar de novo e ganhar mais 90 centavos mas se ela cai você é obrigado a comprar a ação da empresa mas você já queria comprar a ação da empresa né então você compra com desconto em vez de você comprar 25 você compra 24 e 10 pois é então você lança já recebe o dinheiro ali na hora e só espera é claro que você tem que ter uma margem porque se você for exercido você vai ser obrigado a comprar então a corretora ela exige de você que você tenha você pode ter por exemplo uma margem em renda fixa em garantia então você tem ali uma renda fixa que está te dando dinheiro e aí em vez de você comprar a ação da Petrobras você vende a put está ganhando ali a renda fixa ganha um dinheiro a mais ah não caiu beleza no mês seguinte você vende de novo ganha a renda fixa ganha a Petrobras ganha o dinheiro da put até que quando cai você compra com esse desconto que você ganhou com o tempo e você pode ainda escolher qual é o valor que você quer pagar a Petrobras está 25 mas eu quero comprar a 22 eu acho que 22 é o valor é um valor justo para eu comprar a Petrobras é um valor de segurança beleza você compra no Strike 22 você vai ganhar um pouquinho menos em vez de você ganhar 90 centavos você já deve ganhar e talvez 5 já que está bem distante do valor de mercado do valor spot mas você ganha você está ali todo mês você pode ganhar 5 centavos de graça 5 vezes 100 porque o lançamento sempre tem lotes cheios de 100 exatamente 5 por ação isso exatamente lembra no exemplo do carro imagina que o carro é 50 mil reais e você vai vai assinar um contrato ali para pagar um sinal e beleza e você acorda nesse sinal que o carro que você vai ter a opção de comprar o carro a 70 mil reais você não vai pagar mil reais para ter para ter a opção de comprar 70 mil reais você paga ali 10 reais 5 reais porque dificilmente o carro chega até ali a 70 então você vai pagar menos intuitivo né ou no seguro também imagina que o seguro ele só vai segurar o carro se você se você tem perda total no carro só se tiver perda total você vai pagar o mesmo valor que você paga hoje não para um seguro que só cobre perda total você vai pagar só um pouquinho porque quando é que vou ter perda total é quase nunca é difícil então você só paga um pouquinho beleza se tiver perda total esses dois reais aqui não me fazem falta e aí se eu tiver perda total acontecer alguma coisa eu sei lá bater alguém bater em mim eu viajo bastante beleza estou segurado mas se alguém bate em uma força mediana estraga a porta tem que arrumar a porta fica tudo por sua conta e aí então você tem sempre que calibrar esses benefícios custos e benefícios então você ganharia 90 centavos por ação ou seja a cada 100 ações da Petrobras você está ganhando aí 100 vezes 90 centavos por mês enquanto você está lançando no dinheiro você vai lançar muito fora do dinheiro você tem uma chance mais difícil de ser exercido mas também quando você é exercido você compra a ação com um preço muito descontado então você tem que ver você quer ganhar pouquinho todo mês e quando acontecer você ganha esse você compra esse desconto com esse desconto maior ou você ganha 90 centavos todo mês mas você tem uma chance maior de ser obrigado a comprar aí depende tem outra desvantagem também é imagina que a Petrobras exploda descubra outro pereçal da vida e o preço da Petrobras suba para sempre para sempre é muito mas suba ali 15% você vai ter ganhado os 90 centavos que vai ser ali por volta de 1, 2% os 15% você ficou de fora se você tivesse comprado a ação você teria acompanhado esses 15% então a gente sempre tem vantagens e desvantagens e a gente tem as opções elas te dão ótimos trade-offs para ficar pensando olha que legal a posição em função da posição do seu strike você tem baixa probabilidade de digamos ter que comprar a ação e o problema de alta de 2 vezes guardar aquele almoço aumentando a sua retratada e quando tiver que comprar a ação aquele dia já está na rede que ser usado para colocar na ação não gosta do Petrobras não gosta do Vale e tal e ter o B bem líquido para opções sim opções de PURTS tem outras 15 que são muito bem líquidas para PURTS já para PURTS o estudador já fez tem umas 5 a 6 ações que são líquidas para PURTS também então dá para pensar mais só no de você entrar no mercado financeiro já essa probabilidade é seu favor de montar o capital sim eu não entendi essa parte como descontos cair se você está na PURTS você está perguntando então o que acontece imagina que você quer comprar a ação da Petrobras Petrobras hoje está 25 beleza então você quer comprar a ação da Petrobras só que ao invés de você comprar 25 você lança uma PURTS a 90 centavos ok no strike 25 então você lança aqui 90 centavos você ganhou 90 centavos aqui e o que que acontece se a Petrobras cai abaixo dos 25 porque você lançou a PUT você ganhou o prêmio você vende a PUT isso exatamente você que está trabalhando como uma seguradora você está ganhando o prêmio do seguro o seguro é a PUT e aí o que que acontece se a Petrobras cai de valor ou se vocês batem o carro a seguradora é obrigada a pagar isso daí no caso da PUT você é obrigada a comprar a ação você é obrigado a comprar 90 centavos mas você já ganhou a 25 que é o acordado no strike mas você já ganhou ela caiu ela caiu então ela caiu tá vamos dizer aqui que ela caiu para 24 então ela caiu aqui para 24 aí o cara tinha 10 aí o cara aí o cara ganhou 10 centavos então o cara que comprou na sua conta sim na verdade você compra você comprou ação você comprou ação você perdeu 10 você você comprou ação por 24 e 10 você só perdeu 10 centavos em relação ao mercado no momento de exercício é você teria perdido um real você comprou ação você comprou ação metro de quadro ah mas eu vou falar assim se a pessoa quiser preservar a ação sim 10 centavos sim isso aqui você você pode olhar beleza caiu aqui eu perdi 10 centavos mas a gente não está falando desse caso a gente está falando de uma pessoa que está querendo comprar e ter ação da Petrobras no portfólio para um longo prazo você ia ter comprado a 25 você não teria uma perda de você não você não está perdendo aqui simplesmente 10 centavos você está evitando de perder um real você você estaria entrando aqui a 25 entendeu e a opção caiu para 24 então não dá para você olhar aqui o preço de 24 o preço que está agora e imaginar que 24 é o preço beleza mas eu perdi se você chegar aqui no 24 e vender e vender tudo exercer realmente você sai no prejuízo de 10 centavos mas se você se o seu se a sua ideia não é essa a sua ideia é ter a Petrobras na sua carteira para você agora para ganhar dividendos no futuro por exemplo você está evitando essa perda de 1 real e você tem uma perda de só 10 centavos você efetivamente você está comprando ela com desconto quem que perde o que você está ganhando o RG quem está perdendo então o desconto dessa história de que alguém está ganhando então na verdade a gente está perdendo porque a gente está comprando a 25 quando no mercado está a 24 só que o que acontece existe o tempo faz toda a diferença uma coisa é você você pensar agora no instante beleza se a gente olha aqui no instante você está sendo obrigado a comprar as ações a 25 sendo que está a 24 então você perdeu 1 real sendo que você comprou você ganhou esses 90 centavos então você está perdendo 10 centavos é um raciocínio válido mas se a gente tiver um raciocínio de que eu ia comprar na verdade a 25 eu não ia comprar um mês depois eu tinha o dinheiro para comprar aquele momento então e além desse dinheiro aqui esse dinheiro aqui está rendendo a renda fixa teoricamente o melhor ponto de comprar é perto do bar chegando no final do bar teoricamente você saber que vai subir você não sabe mas seria o melhor ponto para comprar não sempre o melhor para comprar sempre é na baixa e vender na alta essa é sempre a melhor ideia você tem aqui um negócio e está subindo descendo subindo e vencendo obviamente o melhor lugar para comprar é aqui e o melhor lugar para vender é aqui só que como é que a gente consegue saber isso a posteriori a gente não consegue saber isso a priori e se você olhar geralmente o trader ele não tenta acertar aqui ou ali ele opera com que menos e ele quer tentar esses treinos ele quer até que no momento ou mesmo eu vou comprar ele no outro caso tem vários tem vários tem vários estilos tem gente que que traça uma média aqui tenta ver a distância da média e tenta pegar um retorno a média exatamente tem gente que tenta não eu não quero pegar isso aqui eu quero pegar essa tendência aqui de longo prazo eu quero pegar esse canal aqui aí compra aqui para aproveitar o canal de alta tem várias e várias e várias estratégias e formas diferentes que se você for um bom trader você consegue fazer funcionar é isso exatamente vamos dizer que exatamente vamos dizer que a pessoa a gente está aqui numa tendência de alta mas a gente não sabe se vai cair se vai subir pode estar tanto aqui e cair como pode estar aqui e subir então vamos dizer que está aqui se você compra a Petrobras aqui nesse ponto aqui e ela cai beleza você perdeu e só aqui que você vai recuperar o dinheiro mas se você vende a put por exemplo se ela cair você já entra aqui então você já consegue recuperar seu dinheiro muito mais cedo quando ela voltar esse é um exemplo de como se pensar isso daí se você vende uma put você tem a obrigação de comprar a ação caso o titular te exerça no dia do vencimento se for uma put europeia que geralmente é o caso brasileiro o ministro colocou a questão quem vem quem perde no momento que ele vendeu a put o cara que comprou a put do outro lado talvez ele segurou aquilo no final fez um trade rápido vendeu com um pequeno lucro por causa que merece a valoridade dos preços aí passou toda a pessoa vai uma cadeia assim é muito difícil eu acho assim avaliar essa história porque mais essa história é que é um jogueiro para algum galho que perder tem os objetivos você é um cara que quer fazer um hedge quer proteger sua carteira você compra um custo para isso vamos dizer o seguinte vamos dizer o seguinte imagina que você quer comprar vai importar um carro lá dos Estados Unidos você vai importar o carro o carro é 100 mil dólares e só que você o carro só chega daqui a um mês e você vai fazer o pagamento daqui a um mês daqui a um mês qual vai ser quem sabe quanto é que vai estar o dólar daqui a um mês ninguém ninguém sabe quanto é que o dólar vai estar daqui a um mês a gente pode fazer projeção e a maioria delas erram então você tem um risco você tem 100 mil reais no banco o carro é 100 mil reais em dólar só que o dólar pode subir e aí se o carro chegar aqui a 120 você não tem dinheiro para comprar o carro o que você faz uma coisa que você pode fazer é você comprar dólar e aí você fica com 100 mil dólares desculpa o equivalente a 100 mil dólares e 100 mil reais que aí se o dólar subir o preço do carro vai subir mas o seu dólar vai subir também chega que você está de certa forma perdendo de um lado ganhando o outro fica no zero a zero quem perdeu e quem ganhou de fato teoricamente você perdeu você perdeu na hora de comprar o carro se você olhar só o carro você está perdendo o carro ficou mais caro agora se você está olhando só o dólar você está ganhando se você olhar o conjunto dos dois você está no zero a zero você queria o carro do mesmo jeito mas você pode olhar também que você está eliminando o seu risco você tinha um risco o carro também podia chegar aqui muito mais barato imagina que o carro chegasse aqui ao invés de o equivalente a 100 mil reais chegasse aqui o equivalente a 80 mil reais aí você compra dólar para travar o preço e aí ele chega aqui a 80 mil reais e você putz perdi dinheiro eu podia ter comprado ele a 100 mil ao invés de ter comprado 80 tá mas você também poderia ter ele poderia ter chegado aqui a 120 e essa diferença de valor isso aí é o risco e você está na verdade você está gerenciando o seu risco você está escolhendo ter mais risco ou menos risco você está transferindo esse risco para outra pessoa que está comprando dólar lá então do mesmo jeito que aqui do mesmo jeito que aqui você vai estar você está ganhando um prêmio tem uma outra pessoa do outro lado que por exemplo ele pode ele estava com medo da opção ele estava viu aqui a opção a ação da Petrobras chegando aqui e ele comprou a opção com medo de ter uma queda e quem quem vendeu a opção você então ele ganhou porque a ação caiu mas você está ganhando também porque você queria já comprar a Petrobras você comprou mais barato mas se você vai te exercer você não pode ficar com ela se você te exercer você não pode não no caso da put quando te exerce você é obrigado a comprar mas você está lançando quem exerce na verdade é quem compra o titular não se ele te exercer você é obrigado a comprar você compra a ação entendeu não você compra fica com ela não ele vende ele vende a dele para você se ele tem uma opção de venda que é um teste se ele tem uma opção de venda ele viu aqui que a ele imaginou que ia cair ele tem uma Petrobras aqui e acha que vai cair então ele te vendeu exatamente ele te vendeu com desconto para você sair mais barato para ele também todo mundo sai feliz não isso caiu não depende depende da sua estratégia você quer você quer você quer segurar para o longo prazo você quer fazer um trade curto prazo tudo isso varia eu estou mostrando aqui uma ideia de como você comprar ações mais barato que você quer segurar para o longo prazo beleza outra estratégia é o que o Giovanni deu no COI do it yourself é você pode comprar simplesmente uma put ou uma call a ideia é mais ou menos como se fosse um título de loteria um bilhete de loteria se subir lembra ali do sinal o sinal quando caiu você perdeu tudo que nem quando você compra um bilhete da loteria se não sai os números você quer perde agora se subir ele multiplica seu capital por 10 ou até mais então só que o que acontece quanto mais você quer uma valorização mais difícil acontece esses eventos isso é eu ia dizer inversamente proporcional mas não é linear é muito mais do que inversamente proporcional quanto mais fácil de ser exercido quanto mais tem probabilidade de ser exercido menos você ganha e quanto mais difícil ser exercido você desproporcionalmente ganha mais se você consegue exercer e aí você pode fazer isso com uma put ou com uma call e apostar para um dos lados e que pode ser o cenário aqui do cara o cara estava só apostando ou ele poderia estar protegendo a carteira dele com a vantagem se der certo você tem um risco enorme se der errado você perde 100% mas o risco é completamente calculado você sabe o máximo que você está riscando se perder você perde 100% do que você comprou ponto só não basta só não basta fazer 100% do seu capital ser esse 100% né sim aí você está comprando um bilhete de vida ou morre exatamente não adianta que você brincar de roleta russa no mercado e na verdade que dica até onde vai se der certo o preço da ação até onde ela for se a ação subir sei lá 400% a opção vai subir isso multiplicativamente eu vou mostrar aqui próximo slide alguns exemplos de 2017 10 opções diga voltem sim sim infelizmente já são 1.42 eu estou na estratégia 2 de 9 eu não vou conseguir isso porque eu nem coloquei essa de straddle mas é mas é uma opção também uma forma muito interessante quando você compra os dois lados é que na verdade você também está comprando volatilidade então se o mercado fica muito nervoso independente se ele sobe ou se ele desce a volatilidade faz o preço das opções crescerem tanto da put quanto da call então você compra dos dois lados independente para onde elas vão você ganha mesmo que ela fique parada se o às vezes o próprio nervosismo do mercado faz o valor delas crescerem e você consegue ter uma valorização já cheguei a ter 20, 30% em dois dias por conta de um evento do mercado comprei volatilidade a volatilidade realmente aumentou em dois dias tive 20% vendi e pronto eu tenho bitcoin também vale muito a pena ah sim o bitcoin o que eu gosto de bitcoin você pode pensar no bitcoin como se fosse uma call que não tem inspiração você está comprando uma opção de compra pode ir para infinito ou apesar o máximo que você pode perder é o 100% mas ele pode o preço da opção pode ir lá para infinito então é a estratégia que eu faço com os meus bitcoins bem então aqui a gente consegue ver no próximo slide são alguns exemplos aí algumas alguns percentuais que já que são são reais são de 2017 não faz tanto tempo assim isso aí acho que foi o dia do joesley sim joesley day então você vê aí 11.800% em 3 meses de 1º de janeiro até aliás 12 de janeiro até 21 de março então é um tantinho bom né multiplicar aí por 119 algumas outras aí você consegue ver que é a questão de 1 2 3 dias e ganho de 1900% então tem gente que é especializada em ficar jogando dinheiro no mercado perde 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 até que a loteria chama seu número premiado e aí você ganha uma bolada mas essa é a loteria da tua parte quanto é a loteria da tua parte 5 ou 10% sim sim é isso daí não é algo tem um estudo estatístico sim 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 é existem existem várias formas tem gente que que gosta de fazer isso por exemplo nos Estados Unidos é muito mais fácil como a taxa de juros é mais baixa o preço do prêmio que você paga é muito mais baixo então faz muito mais sentido você pagar lá por exemplo você às vezes às vezes você consegue com 2% do seu patrimônio você sacrifica 2% do seu patrimônio e faz uma proteção de carteira você tem um crash no ano e o tudo cai você consegue você segura sua carteira ali você gastou 2% se subir beleza você ganhou 2% a menos de retorno no final do ano aqui no Brasil você não consegue com 2% só proteger seu patrimônio porque as opções aqui custam muito mais caro bem outro nossa já está muito em cima você pode combinar as opções também então se você junta por exemplo uma call com uma put no vencimento você tem exatamente o preço do spot o preço spot então você consegue fazer uma combinação você consegue comprar uma ação sem ter ação pagando muito pouco e sem ter a posse sem ter a posse também isso você tem a posse você não tem os dividendos então você está querendo fazer um trade mas em vez de você gastar boa parte do dinheiro você pode deixar uma parte do dinheiro você pode deixar o dinheiro em renda fixa e faz essa operação que você gasta quase nada na próxima aí por exemplo imagina que você tem uma opção você tem uma ação e você quer travar o prejuízo dela mas você também não quer tipo se subir beleza também travei mas você quer travar travar tudo não ganha nem perde você pode vender uma call comprar uma put então você tem uma ação sintética você criou um ativo que é sinteticamente igual a ação e se a ação subir o seu ativo sintético cai e vice-versa então você está travado sem risco você pode por exemplo imagina que tem alguma coisa que paga um absurdamente bom bem de dividendos você pode fazer isso aí e sempre travando isso e ficar só com os dividendos sem ter risco de ela despencar e aí com isso você você pode fazer essa estratégia aí por exemplo onde você consegue proteger na queda no caso do Brasil as calls custam mais do que as puts então na verdade isso não ficaria zero a zero quando você faz essa trava você acabaria ganhando um prêmiozinho pequeno e então você acaba ganhando um pouquinho muito muito pouco é quase negligenciável e você consegue travar ali sem precisar vender sua ação você está com medo de que ela caia alguma coisa assim você pode fazer isso mas você pode fazer de outras formas também você pode combinar essas ações de outras formas passei por favor essas opções de outras formas por exemplo imagina aqui eu falei de você não ter o ativo e você vender uma put mas você pode ter o ativo e querer ganhar um financiamento dele você pode ao invés de você ir lançando put ir lançando put para quando cair você comprar você pode já comprar direto com o desconto você compra vendendo uma call no final você vê que é exatamente as pessoas chamam isso de uma put sintética porque no final de 30 dias você vê o mesmo tipo de retorno que é a primeira operação que eu mostrei mas no caso você tem você tem ação e aí se subir passei por favor se subir se a ação subir você é obrigado a vender então imagina você tem ação e você quer vender ela não que ela você acha que ela vai despencar nem nada do tipo você só acha que o mercado está precificando ela muito alto e você quer vender ela você quer se desfazer ou você quer ter algum tipo de renda passiva você ir ganhando ali o tempo todo você pode vender uma call e do mesmo jeito da put que você vai ganhando ali todo mês na call você vai ganhando todo mês também só que o que acontece se a ação subir bater no nível do strike a pessoa vai te exercer e aí você ganha esse percentual e você ganha também do outro lado a valorização da ação então do mesmo jeito que eu coloquei aqui 25 vai para 24 imagina aqui que você ganhou geralmente é um pouquinho mais caro então vamos colocar aqui que você ganhou 1,10 para call então aqui de 25 vai para 26 você é obrigado a vender você vendeu a call a 25 a ação subiu para 26 25 strike a ação subiu para 26 você já ganhou 26,10 beleza você perdeu esse de 25 para 26 mas você ganhou 1,10 na opção aí você é obrigado a vender se ela for para 30 aí você ganhou 1,10 do mesmo jeito e é obrigado a vender 25 e quem comprou do outro lado está sorrindo está sorrindo à toa mas depende da estratégia que você está tendo você está achando que a ação vai subir muito rápido ou que a ação deve dar ainda mais uma subidinha ou ela está meio que andando de lado e você está querendo tirar dinheiro do mercado todo mês você pode em vez de vender no strike 25 você pode vender no strike 27 aí você ganha um pouquinho menos em vez de você ganhar 1,10 você ganha digamos 30 centavos por ação 20 centavos por ação e aí chegou a 26 beleza acabou expirou você colocou o dinheiro no bolso pronto ganhou 1,10 desculpa 20 centavos ganhou 20 centavos a mais sem fazer nada só por possuir a ação e chega o dividendo ganha o dividendo de novo qual é qual é o problema o problema é o que o Elias colocou digamos assim que a ação sobra para 40 você poderia ter ganhando aqui 15 reais mas quem vai estar ganhando é o cara que comprou a opção beleza é sim mas assim você coloca o strike então aqui embaixo que essa propriedade coisa aqui é lá embaixo acho que a precificação a calculadora de opções acaba ajudando a tentar com essa probabilidade se você pode por exemplo se ela cair também você está protegido você vendeu aqui 25 caiu para 24 você ganhou 1,10 então é como se você estivesse ali no lucro de 10 centavos ainda então ele te dá um colchão de segurança também um pouco na queda próxima beleza mas aí vamos dizer que eu quero ter esse ganho explosivo mas eu também quero travar meus riscos eu não quero ter essa perda infinita não quero ter risco de ter essa perda infinita então é uma coisa que você pode fazer é uma trava você compra uma call em um strike e vende uma call em outra strike tanto essa aí no caso é uma trava de baixa você tira um dinheiro do mercado coloca no bolso e aí às vezes dependendo de onde você coloca se você coloca ele bem no dinheiro ATM bem onde é que está o spot você ganha aproximadamente 50% do que você tem do que você pode perder porque tem 50% de chance de subir 50% de chance de perder então você se você coloca ele no meio você já ganha 50% no bolso só que se for pro lado errado você vai ter que ser obrigado a pagar 100% 100% você colocou e aí do outro do outro lado você pode fazer também o contrário em vez de ser um spread de crédito você pode fazer um spread de débito você coloca já 1 real e se subir ele só você coloca você compra ali 50 centavos 50 centavos pode subir até 1 real você ganha com isso ou então ele pode cair até 0 e você perde tudo e aí você tem um risco controlado muita gente gosta de fazer isso fora do dinheiro que como a chance de ser exercida é muito baixo então às vezes se subir pode dar 5 até 10 vezes aí de retorno com dando certo esse tipo de operação vamos ver se a gente consegue fechar as 9 aí tá 5 minutinhos aí até as 2 da tarde você pode juntar as duas travas uma trava de alta com uma trava de baixa um spread de débito um spread de crédito ou seja de um lado você quer que suba e de outro lado você quer que caia você junta as duas e faz o que o pessoal chama de borboleta que é uma operação de intervalo você quer que fique dentro desse intervalo então beleza você quer que ah eu acho que o dólar daqui a daqui a um mês ninguém sabe quanto é que vai estar mas eu acho que ele vai estar a 4 e 10 tem o bolsonano tá fazendo muita muita besteira vai fazer alguma coisa que vai subir aí pra 4 e 10 beleza você pode fazer essa operação arriscar uma parte do seu patrimônio e o dependendo dá pra chegar até 5, 10 vezes o tanto que você colocou no pior dos casos você perde tudo mas você pode ter um retorno bem interessante você pode também criar um o pessoal chama de condor que é muito parecido com a borboleta são termos de mercado você procurar na internet você vai encontrar exatamente com esse nome tem vários nomes pois é esses dias eu descobri o pterodátilo mas enfim condor é exatamente igual a borboleta só que você a trava de alta e a trava de baixa elas não estão super postas elas estão um pouquinho mais afastadas então o que acontece se você ganhar ali na trava de alta se ela fica entre as duas você ganha o dinheiro ali na trava de alta e a trava de baixa expira sem você ter que devolver nada pro mercado e você ganha o valor total ela acaba ficando um pouquinho mais cara como ela é mais fácil de ganhar ela é um pouco mais cara também que a borboleta e a última estratégia que eu queria mostrar pra vocês é a trava de calendário que a gente está sempre mexendo aqui sempre todo mundo na mesma data de vencimento mas a gente na verdade tem mais do que duas dimensões aqui a grande beleza e dificuldade das opções é que elas são multidimensionais tem muitas dimensões pra explorar e uma delas é o tempo a gente pode comprar duas opções pro mesmo ativo imagina assim que a gente compra a Petrobras que 25 reais Strike 25 pra março e a Petrobras 25 reais de abril a gente compra uma e vende a outra o que que acontece com o tempo esse com com o passar do tempo esses preços eles vão mudando o que que a gente está tentando fazer isso daí a gente está tentando excluir tirar toda aquela variação de spot de strike a gente está tentando anular todo aquilo e ganhar o valor do tempo com o tempo o valor vai passando ela vai perdendo o valor e quem está mais próximo perde mais rápido do que quem está mais afastado e essa perda gradual que a gente vai tendo a gente consegue aproveitar com essa estratégia por exemplo esse é o perfil de retorno dela ela não é tão retinha quanto as outras justamente porque nas outras é bem 880 ou está acima de 25 e você ganha o valor intrínseco ou está abaixo de 25 e você perde tudo e nessa aí quando você chega uma delas vai estar acima de 25 ou abaixo de 25 enquanto a outra ela ainda vai ter bastante valor temporal ainda vai ter bastante valor extrínseco que a gente vai estar querendo aproveitar aqui a inspiração é a opção mais curta mais breve no caso a 19 anos uma coisa que eu me experiência com opções que eu gostava muito é que mesmo que as coisas vão contra você há tempo de reverter remontar o coração para o mês seguinte as perdas não eram problemas não tinha emoção mas assim era bem tranquilo assim sim tudo que eu tudo que eu mostrei tudo que eu mostrei até agora são o que vai acontecer no último dia mas daqui para o último dia tem muita coisa que acontece as opções quando você vai olhar aqui uma call por exemplo é assim que ela é assim que todo lugar mostra uma call daqui para o último dia mas se você for plotar uma call de hoje para daqui a 30 dias ela não vai ter esse formato ela vai ter isso aqui que o pessoal chama de espalhamento o preço dela não vai estar zerado aqui até o strike e positivo acima do strike ela vai ter um preço espalhado então ela vai ela tem um comportamento meio assim e ela vai caindo aos poucos até chegar no dia do vencimento e enquanto isso vai mudando a gente consegue trabalhar esse tipo de operação esse tipo de ativo o exemplo de trava de alta tá bom vamos pegar esse aqui você comprou uma trava de alta você comprou uma call a 25 e você vendeu uma call de 26 para vencer no mesmo dia exatamente vamos dizer que essa aqui a call do 25 ela vai estar um pouco mais cara então ela está ela está 1,10 essa aqui do 26 ela vai estar 50 centavos beleza quanto é que você pagou nela isso aqui você está vendendo você pagou nela 60 centavos beleza você comprou 60 centavos e aí beleza vamos colocar que ela foi para 27 27 então essa aqui que comprou a 26 quanto é que ela está valendo quando ela foi para 27 1 real então menos 1 real essa aqui que você comprou a 25 quanto é que ela estava quando tiver a 27 2 reais mais 2 reais então você ganhou 1 real 60 centavos foi para 1 real ou seja você ganhou um pouquinho menos de 50% e o máximo que você pediu para se perder você está acertado agora vamos vamos dizer que ela foi para 30 vai ser exatamente a mesma coisa posso então aqui está 26 desculpa é 25 25 e aqui foi o quanto você pagou aqui você pagou 60 centavos aí aqui vai para 0 deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil aqui está 1 real então se você esse aqui é seu break even você pode tem gente que gosta de colocar em vez de colocar assim 0 61 real coloca aqui menos 60 que foi o tanto que você pagou aí aqui 0 e aqui 40 oi? no caso tanto faz se ela for acima do 26 você ganha 40 centavos se você ela for abaixo do 25 você perdeu 60 centavos se ela ficar entre 25 e 26 você vai ganhar o proporcional aqui menos 60 centavos se caiu 24 24 você perdeu tudo você colocou 60 centavos você perdeu aqui perda limitada exatamente você tem uma perda limitada e um ganho relativamente bom é quase 50% de 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 retorno de possibilidade de retorno depende por exemplo se você compra uma call para daqui a 30 dias o que pode acontecer? sim só que você compra a call daqui a 30 dias beleza 1,10 você pagou aqui eu coloquei aqui 1,10 vou colocar desse outro lado aqui então vamos dizer aqui que você comprou a call do 25 a 1,10 o que vai acontecer? você pagou aqui está no 0 menos 1,10 aqui está o 25 e aqui vai estar 26,10 então o que acontece? sua opção digamos que ela continue ela suba até o 26 devagarzinho ela vai perdendo ela vai perdendo o valor temporal ela vai perdendo o valor extrínseco então o que vai acontecer aqui é que ela vai chegar no 26 ela pode chegar até o 26,10 e você só perdeu dinheiro mesmo o mercado ainda a seu favor e aqui no caso se você tivesse feito a trava você chega aqui no 26 você ganhou 40 centavos aqui você só perdeu mas o que por que? porque vai te consumindo o valor intrínseco aqui como a gente está fazendo uma trava a gente está pegando a diferença dos strikes e tentando anular a variação de tempo então o tempo ele passa muito mais devagar nesses nesses exemplos numa trava do que nesse aqui porque enquanto a gente está ganhando tempo de um lado a gente está perdendo o tempo do outro eles dão uma balanceada então gente é isso aí eu espero que apesar de complicado um pouquinho vocês tenham conseguido aproveitar o material tem muita coisa que dá pra fazer ainda muita coisa que dá pra estudar o Elias ali perguntou do Gama que isso aí vai questões bem complexas de equações diferenciais mais pra frente eu gosto de série de pelo que eu tenho 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 muito obrigado do anulo ameno que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho ex Obrigada.